Não, não vai embora Agora, por favor, fique comigo Te amo tanto, não mereço este castigo Preciso tanto de você, meu grande amor Olha, dependo tanto dos abraços e seus beijos Só em seu corpo é que encontro os meus desejos Se eu te perder, eu posso até morrer de dor Olha, eu sem você sou como a noite sem luar Sou passarinho sem terminho pra posar Esses seus olhos me embriagam de emoção Olha, eu só agora te revelo esse segredo Outras mulheres não me servem, eu tô com medo Perder você é abraçar a solidão Roberto Neto, ao vivo É só paixão Olha, eu sem você sou como a noite sem luar Sou passarinho sem terminho pra posar Esses seus olhos me embriagam de emoção Olha, eu só agora te revelo esse segredo Outras mulheres me embriagam de emoção Outras mulheres não me servem, eu tô com medo Perder você é abraçar a solidão A solidão Oi Tudo bem aí? Eu não posso te ouvir Mas eu sei que aí de cima você tá feliz É que o seu coração mandou te dizer Que dentro de alguém voltou a bater Ficou sem você, mas nunca parou E tá por aí carregando o amor Eu não vou saber viver sem você Mas tenho a esperança de um dia te ver E o seu coração, ele vai bem E tá batendo no peito de alguém M.O.C.D.S. Moral de amor Oi Tudo bem aí? Eu não posso te ouvir Mas eu sei que aí de cima você tá feliz Sabe amor Eu não vou demorar Só quero te falar Tenho certeza você vai gostar de ouvir É que o seu coração mandou te dizer Que dentro de alguém voltou a bater Ficou sem você, mas nunca parou E tá por aí carregando o amor E tá por aí carregando o amor Eu não vou saber viver sem você Mas tenho a esperança de um dia te ver E o seu coração, ele vai bem E tá batendo no peito de alguém M.O.C.D.S. Tudo que faço e que não faço É por amor por você Mais do que eu ninguém ama Duvido e pago pra ver Se eu sou louco É muito pouco Na frente desta paixão Venho de lá da saudade Eu venho da solidão Cadê minha estrela Do brilho encantado Meu sonho dourado Vem logo acender Cadê o seu corpo Que eu tanto preciso Cadê seu sorriso Cadê meu amor, minha vida Cadê você Se eu sou louco É muito pouco Na frente desta paixão Venho de lá da saudade Venho de lá da saudade Eu venho da solidão Cadê minha estrela Do brilho encantado Meu sonho dourado Meu sonho dourado Vem logo acender Cadê o seu corpo Que eu tanto preciso Cadê seu sorriso Cadê meu amor, minha vida Cadê você Cadê minha estrela Cadê minha estrela Do brilho encantado Meu sonho dourado Vem logo acender Cadê o seu corpo Cadê meu sonho dourado Que eu tanto preciso Cadê seu sorriso? Cadê meu amor, minha vida? Cadê você? Eu sei que é muito tarde, não é hora de chegar Sei que estava me esperando pra jantar Mas eu tenho um bom motivo sobre o que aconteceu É que hoje eu conheci um amigo seu Eu saí do meu trabalho e num bar então passei Eu pedi uma cerveja e junto à mesa me encendei Quando ouvi alguém dizer seu nome bem ao lado meu Foi aí que eu conheci um amigo seu Eu ouvi toda conversa que eu não pensava ouvir jamais E descobri que aquele estranho te conhecia bem demais Não adianta chorar, não adianta sofrer Você sabe muito bem quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci um amigo seu Eu ouvi toda conversa que eu não pensava ouvir jamais E descobri que aquele estranho te conhecia bem demais Não adianta chorar, não adianta sofrer Você sabe muito bem quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci um amigo seu Não adianta chorar, não adianta sofrer Você sabe muito bem quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci um amigo seu Se você quer levar o show de Márcio José em sua cidade Ligue 231-6474 Fala com o Cid Tabacaria Muito obrigado As Andorinhas voltaram E eu também voltei Cruzando os velhos ninho No dia que deixei Nós somos Andorinhas Que boa que venha procura de amor Às vezes volta pra casa Ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual uma andorinha Eu parto sonhando Mas foi tudo em vão Porque sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha Voando sozinha Não faz verão As Andorinhas voltaram E eu também voltei Cruzando os velhos ninho No dia que deixei Nós somos Andorinhas Que boa que venha procura de amor Às vezes volta cansada Ferida, ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual uma andorinha Eu parto sonhando Mas foi tudo em vão Porque sem felicidade Porque na verdade Boa andorinha Voando sozinha Não faz verão Porque sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha Voando sozinha Não faz verão Gilar no C10 Sucessos e lançamentos Só tocam aqui É demais meu sofrimento Que eu amava Foi embora Foi embora para sempre Ela não vai mais voltar Eu vou juntar Nossas crianças Porque não me sai da lembrança Dos momentos em nossa cama Meu Deus Cuide dela para mim E a nossa vida é mesmo assim Eu tenho que me conformar Porque nada eu consegui fazer Quando tende a acontecer Só Jesus tem jeito a dar Se embora que é sucesso Rocha Vandeilson Cedês Dói demais meu sofrimento Quem eu amava Quem eu amava Foi embora Foi embora Foi embora para sempre Ela não vai mais voltar Eu vou juntar Nossas crianças Com quem não me sai da lembrança Dos momentos em nossa cama Meu Deus Meu Deus Cuide dela para mim A nossa vida é mesmo assim Eu tenho que me conformar Por que? Porque nada eu consegui fazer Quando tende a acontecer Só Jesus tem jeito a dar 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 E vem mais sucesso para a galera com você Se embora Ao vivo Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar você, bebê E ninguém vai te amar Porque eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer E mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Eu vou ficar Num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Mas sei que você vai lembrar de mim Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Num verso triste de paixão Em cada sonho de verão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Eu vou ficar Num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Tchau